Olá, amigos do meu canal no YouTube! Professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei a adição de frações sem usar o MMC. Se você apoia esta iniciativa, já deixe aquele like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Professor, como é que é isso, professor? Adição de frações sem fazer o MMC? Exatamente! Muitas pessoas já haviam me pedido e está na hora de explicar. Por exemplo, A sobre B mais C sobre D. Quanto que dá? Professor, mas a gente vai fazer com letrinhas assim? Não! Eu vou apenas explicar com letrinhas, mas o processo mesmo a gente vai fazer com frações, frações, que são números racionais comuns, ok? Professor, entendi! Você vai fazer com letrinhas só a explicação, né? Na prática, a gente vai fazer com números. Exatamente! Como é que sempre eu explico a adição de frações por aqui? Professor, você diz que quando as frações têm denominadores diferentes, você troca as frações por duas novas frações com denominadores iguais, professor. E aí? Exatamente isso que a gente vai fazer. Só que o detalhe é o seguinte, normalmente a gente usa bem aqui, como denominador das novas frações, a gente usa o MMC, não é verdade? É, professor, mas você disse que você vai fazer a adição de frações sem usar o MMC. Exatamente! Como é que você vai fazer isso, professor? Bom, a gente precisa de duas frações com denominadores iguais, não é verdade? É, olha só o que eu vou fazer. Essa fração aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, não é assim que a gente faz? É, a gente multiplica em cima e embaixo por um mesmo número para obter uma fração equivalente, não é? Exatamente! Essa daqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo D. Olha o que vai acontecer. B vezes D, eu vou escrever assim, ó, B, D. E em cima, A vezes D, eu vou escrever assim, ó, A, D. Quando a gente coloca letrinhas assim lado a lado, existe ali uma multiplicação. Professor, então A sobre B é uma fração equivalente a AD sobre BD, né? Exatamente! Agora, olha o que eu vou fazer com essa segunda fração. Eu também vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número para obter uma fração equivalente, uma fração que represente a mesma quantidade. Professor, e você vai multiplicar em cima e embaixo por quanto? Bom, para que o denominador fique igual a esse aqui, ó, eu quero que aqui apareça BD, não é verdade? Para ficar igualzinho a esse? É, professor, para ficar igualzinho a esse, tem que aparecer aqui B vezes D. Como aqui a gente já tem o D, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo B. Exatamente! Olha como vai ficar. B vezes D, eu posso escrever BD bem aqui. E em cima, como é que vai ficar? B vezes C, eu posso escrever assim, ó, B, C. Pera aí, professor, eu acho que eu entendi. Você multiplicou em cima e embaixo pelo B, exatamente, para obter uma fração equivalente, exatamente, uma fração equivalente a essa. Só que com o denominador igual a esse aqui. Ótimo! E o resultado, professor, como é que vai ficar? Você sabe que quando as frações têm denominadores iguais, basta repetir esse denominador, que no caso é B vezes D, né? Eu vou escrever B aqui, ó, e fazer a continha com os numeradores. Então, ficamos com AD mais BC. E acabou! Professor, não estou feliz. Por que não? Professor, tem letra demais nesse negócio, professor. Como é que eu vou lembrar disso tudo? Calma! Tem um jeito muito simples de lembrar disso tudo. A gente não precisa fazer todas essas etapas, não. Basta pular dessa etapa aqui, ó, pra essa, na hora de fazer as contas, pra fazer bem rápido. É mesmo, professor? Dá pra pular? Dá sim. Observe como é que eu vou explicar agora. Se você quiser fazer isso aqui tudo de uma maneira mais prática, basta fazer assim. Para adicionar A sobre B mais C sobre D, o resultado pode ser expresso como uma fração, cujo denominador será B vezes D, e o numerador será a soma de A vezes D com B vezes C. Pronto, fazendo apenas isso, você já chega na resposta sem ter que calcular o MMC. Você faz B vezes D, coloca o resultado aqui. Você faz A vezes D, coloca o resultado aqui. Você faz B vezes C, coloca o resultado aqui. Professor, o senhor pode dar um exemplo com números? Claro que posso! Vamos fazer essa adição aqui. Professor, você vai fazer essa adição sem fazer o MMC? Exatamente, usando essa técnica aqui. Como é que vai ficar o resultado, professor? Observe. Eu escrevo aqui um traço de fração, e o meu primeiro passo vai ser multiplicar. 3 vezes 4, que dá 12. Eu escrevo bem aqui. E em cima, eu vou somar duas parcelas. A primeira vai ser 2 vezes 4, que é 8. Eu escrevo bem aqui. E a outra será 3 vezes 5, que é 15. Eu escrevo bem aqui. Embaixo, eu repito esse denominador, que é 12, e eu faço a continha que aparece em cima. 8 mais 15 é 23. Prontinho! 2 terços mais 5 quartos é igual a 23 dozeavos. Nossa, professor! Como é fácil! Por que você não ensinou isso antes? Essa técnica aqui é boa, ela é ótima, ela é maravilhosa. Mas ela é melhor de utilizar quando os denominadores são números pequenos. Porque se eles forem números um pouco maiores, olha o trabalho que ia dar. Você teria que calcular, neste caso aqui, 16 vezes 12, 15 vezes 12 e 16 vezes 11. Neste caso, na minha opinião, seria melhor calcular o MMC de 16 e 12, que dá 48, e utilizar o procedimento que a gente já conhece. Hoje eu vou deixar dois exercícios para você. Eu vou deixar esse aqui para você fazer com o método tradicional, utilizando o MMC. E eu vou deixar esse aqui para você fazer pelo nosso novo método, sem usar o MMC. Vamos revisar como é que ele funciona. Veja esse exemplo aqui mais uma vez. O resultado é uma fração. Embaixo eu coloco 3 vezes 4, que é 12. Em cima eu vou colocar a soma de 2 vezes 4, que é 8. 3 vezes 5, que é 15. 8 mais 15 é 23. Acabou. Fica 23 em cima e 12 embaixo. 23, 12 avos. Então, aqui está um exemplo desse método sem o MMC. Você pode fazer utilizando esse método. É essa aqui, tá? Agora, quando for fazer essa daqui, teste. Fazendo sem MMC e fazendo com MMC. Aí veja o que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho. Aí você decide o que você prefere. Você pode deixar um comentário com a resposta que você obtiver para cada uma dessas continhas. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!